Para comprar e manter um veículo no Brasil, o cidadão tem que ser de circo. Afinal, faz o papel de palhaço ao pagar impostos, taxas e despesas que tem ares de uma estrada sem fim. Dá uma de mágico para equilibrar o orçamento com aumentos sucessivos e imprevisíveis na área de seguro, peças, entre outras coisas e, como se não bastasse, tem que dar uma de domador de leão na hora de abastecer. O que existe de combustível adulterado no mercado é um assombro. O próprio sindiposto gostaria que a fiscalização fosse mais efetiva. Os corruptos que atuam no segmento tornam a concorrência desleal. Como a margem de lucro é cada vez mais reduzida, os especialistas pedem para lembrarmos de um antigo ditado popular, quando a esbola demais, até o santo desconfia. No arremate, olho no olho, se o Estado, voraz e insaciável, cobre impostos abusivos no valor do litro da gasolina e do diesel, por que não fiscaliza contento? A quem interessa essa prejudicial e constante ineficiência?